Olá pessoal, o vídeo de hoje vem lá de Patos na Paraíba, na pessoa do nosso amigo José Carlos José Carlos pessoal, passou por um problema aí na cinquentinha dele e aí fomos um passo a passo nós dois aqui na chamada de vídeo, deu tudo certo e eu vou passar para vocês todo o passo a passo de repente não serve para você que está assistindo o vídeo nesse momento, mas pode servir para você amanhã, já para você que o vídeo terá utilidade, aquele abraço, aquele salve, então seu José Carlos na fita! Pronto João, está filmando aí? Tá, tá, agora estou tirando aqui, está vendo? Veja que está perfeito aqui, certo? Esse sisteminha até mandei fazer, perfeitinho, não está cortado, não está rompido nada tá, estou retirando, veja a parte interna dela aqui, ó falta de gasolina, já está mais gasolina aí Pronto, agora eu vou tirar essa parte aqui, certo? Aí eu vou mostrar para você Pronto João, já cheguei no estágio aqui de tirar, certo? Já estou tirando essa ruelozinha, né? Você pode visualizar ela, estou tirando Estou tirando a porca, tirando, veja que ela está com a arruela, não sei como é que chama, né? Na posição correta, que é a parte mais alcada aí para dentro, né? Então ela está, certo? E a outra, que é a peça, que é a peça que trata de encaixar, que ela tem uns encaixezinhos aqui, ó Está vendo? Ela tem esses pinos como os pinos que encaixam justamente aqui, nesses espaços de dentro, né? Então, pronto, a peça está tirada A embreagem, eu acabei de retirar, certo? Só uma observação rápida, nunca remova essa presilha, nem essa arruela para esse trabalho Nunca tento tirar essa peça, tá certo? Essa trava, né? Que tem aqui Aqui aí que eu estou retirando ela, todinha, certo? Pronto, eu retirei Agora aí, estou tirando o disco de cima Certo? Que tem aqueles pinozinhos, né? Tem uns pinos, veja a posição que eu estou colocando Certo? Que é o mais grosso Como você mostra naquele vídeo, né? Então aí eu tenho essas partes aqui Certo? Estou tirando aí A fibra para cima A parte lisa, né? Para o central Estou tirando o central O disco do meio Por assim dizer Certo? Aqui ele tem os dois lados com fibra Estou tirando o disco De baixo Voltando aí Estou tirando o disco de baixo agora Com a parte lisa para cima E a fibra para baixo Certo? Como na sequência lá Que você mostra Então aí eu tenho essa parte aqui Que eu estou tirando Certo? E tenho esse último Que pega essas molas Pega as molinhas As quatro molas estão nos pinos Como deve ser, né? Você mostrou Pronto E agora eu tirei essa parte Que é a fina que fica embaixo Então aí Você identificaria algum problema Nessas partes aqui Certo? Para você me dizer Se tiver E como eu posso Corrigir tais problemas Pronto Essa parte aqui, ó Dessa engrenagem Tá vendo? Tudo o que? Tem esses Parece uns carvãozinhos, né? Nele Em toda a parte dele tem Cada parte tem esses carvãozinhos Como um carvãozinho Certo? Que não está Até o fim não Ele está para cima aqui Agora sim É hora de tirar fora Essa peça Para sim Fazer a sua verificação Dos fatos Verificar Todos os Orifícios Né? Para detectar Alguma obstruição Aí sim Seu Zé Carlos Vamos que vamos Todas estão ok Certo? Esse disco Com os dentes Que encaixa Naquele outro Aí você vê O que você me diz Dessas questões aí Pronto Aqui tem um buraco maior E esse aqui Certo? Ele é mais fino aqui Né? Essa parte aqui É mais fina Certo? Mas o buraco O centro dele É maior Esse outro aqui Já é menor Porque ele é mais largo Essas laterais aqui São mais largas Né? Então ele já é mais largo Todos os dois com pinos Né? Então ele já é mais largo Então ele já é mais largo